Como é que é meus putos? Com vocês é... Ouindo! E vocês já viram pelo título do vídeo, nós vamos para um hotel, o melhor hotel do país, se não me engano. Mas eu estou a começar em minha casa, primeiro porque tenho uma coisa para vos mostrar e segundo porque eu faço anos e queria só agradecer a toda a gente que me deu os parabéns aqui em vídeo porque, ah meu, as minhas redes sociais hoje, dia 15 de fevereiro, estão tipo a bombar muito. Vocês estão tipo, toda a gente a dar-me os parabéns. E eu agradeço muito a todos vocês, a sério, pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pelos vossos desejos de muitas felicidades, muito sucesso. E tu não me dás os parabéns, né? É que se tu não me dás os parabéns, tu és muito a mal. Tu és um mau gato, mau gato. Nem é, é um gato bem fofo. Mas é, eu queria vos só mesmo agradecer porque vai fazer daqui a pouco três anos que eu comecei o meu canal. Comecei a gravar vídeos para vocês e vocês têm sempre continuado desse lado a dar-me o vosso apoio. Alguns há mais tempo do que outros, mas todos vocês para mim são mesmo muito especiais. E hoje faço anos e posso dizer que estes últimos quase três anos têm sido os melhores anos de sempre, ok? Desde que eu estou neste mundo e eu sei que estou com a barba para fazer, vou estar o vídeo todo porque, ah meu, eu faço anos. E não me apetece fazer barba hoje, ok? Eu posso. Hoje faço anos, não me vão dizer que não posso, não me vão dizer que não posso. Mas bem, antes de eu vos mostrar o que fizemos no hotel venham comigo lá acima que tenho uma coisa para vos mostrar. Então, chegou uma caixa, esta caixa, e pelo que eu sei foi a Axe que me enviou a marca Axe. E como é que eu sei? Que ah, está aqui uma cartinha a dizer que é da Axe, então, ah, eu sei, eu não sou adivinho, estão a ver? Mas, ah Axe, eu não sei o que é que vocês me podiam enviar que tivesse que vir assim tão bem empacotado, estão a ver? Eu acho que vocês não têm cenas que se partem, mas, ah Axe, está-se bem, nós percebemos. E aí, isto é muito difícil de sair, velho, ok? Meu, isto é a caixa mais difícil que já demorei a abrir, tipo, finalmente, finalmente. Oh, Axe, se vocês tiveram um trabalho, meu, vocês tiveram, uau. Ai, eu não tenho essas pintinhas. Eu não acredito, ainda vai outra cena dentro da caixa. Não sei nem o que é que poderá ser, tipo. Vem da Axe, tem que ser um desodorizante ou assim, suponho meu, estão a ver? Não acredito, vem mais uma caixa, vem mais uma caixa aqui, velho, eu vou passar. Não parece só brincando a livro, só brincando a prenda de Natal, e já passou o Natal, ah, eu faço anos hoje. O que é essa caixa aí? Caixa preta, Axe, uau, uau, ok, grande a packaging, meu. What? Cala-te, é que se vê no correio, como é que ainda está boa a bolacha? Mas já vejo-vos o que é que vem uma bolacha, Axe enviou-me um novo desodorizante e um novo gel de banho deles. Mas ainda é que isto é bem estranho, meu, eu vou explicar porquê. Isto é uma bolacha, como vocês veem, e o nome disto é Leather and Cookies, que é tipo, sabem aqueles casacos de pele? Isso chama-se Leather, a pele destes casacos. E depois tem as Cookies, que é bolacha, a cena é pele e bolachas, será que isso cheira bem? Mas a coisa engraçada disto é que eles não anunciam da TV, há lá um rapaz, e o rapaz, tipo, experimenta e diz que tipo, se isso cheirá bem, ele vai para o meio da rua andar nu, e ele realmente andou nu na rua. A questão é que, ah, meu, eu não anuncio, eu não sinto o cheiro, eu vou sentir o cheiro agora a primeira vez. Ok, eu vou experimentar, experimento o quê, amor? O gel de banho? Sente o gel de banho primeiro. Não, o gel de banho, o gel de banho. Deixa cheirar, deixa cheirar. Cheirinha em casa também. Cheira bem? A cena é que cheira. Calma. Não, mas cheira mesmo bem sim. Cheira mesmo bem sim. Olha aí, a usar-me depois. Eu não tenho toda a dizer em casa. Ah, se vocês fizeram um ganho de trabalho. Cheira mesmo bem. Chega, viu? Chega. E agora, o que é que vais ter de fazer? Pode fazer a tua ação. Eu tenho trauma, não, eu tenho mesmo trauma. E a Angie quer bem fazer-me porque ela sabe que eu tenho trauma. Eu contei-lhe essa história. E eu tenho um trauma. A minha madrasta fez uma vez. Depilação a cera. Ela se estiver a ver este vídeo está-se a rir. Porque eu chorei quase. Primeiro porque é que eu fui depilar a perna? Olha aí, a minha perna é bem bonita assim. Olha essa perna, é linda assim com esse pelo. E eu disse que ela podia-me fazer depilação. Depilação completa? Não, não, não. Só uma changa. Não sei, eu vou chorar. Eu já chorei uma vez. Aquele chorar involuntário? Só caem lágrimas. Amor, deves que estar. Percebe? Por favor. Eu vou chorar mesmo. Onde é que doi menos? Onde é que doi menos? Sei lá. Aqui, aqui. Aqui que doi menos. Onde é que doi menos? É onde tens menos pelos. Anda cá, tio. Vou-te fazer aqui. Para. Ai, 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 ai. Não, não. Já está, já está. Não, não, amor, amor. Não, eu sério, eu sério. Vou entrar em banho. Calma, amor. Eu tenho uma tia de trauma. Eu vou tirar já. Tenho o prazer de ser eu a tirar, polícia. Calma. Queres tirar tudo? Eu quero. Não, não, não. Eu não sabe tirar. Eu não sabe tirar. Ai, 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 eu vou chorar mesmo. Meu Deus. Estás pronto? Não, estou. Um, dois. O quê? Olha a minha perna. Não, nunca mais. Estou de bom trabalho. Como é que vocês fazem isso? Estou muito bem. Como é que elas fazem isso? Vocês fazem isso tipo um a um até ficarem sem pêlos. Mas elas fazem isso com o pêlo curtinho. Deve doer muito menos. Olha o meu pêlo. Está gigante. Mano, está aqui muito pêlo. Olha o meu pêlo. Nunca mais. E eu basicamente no dia dos namorados fiz uma surpresa a Andy. Como vocês viram pelo título do vídeo. E eu trouxe-o literalmente ao melhor hotel do país. Se não me engano. E eu posso estar enganado. Mas se não me engano este é o hotel mais caro do país todo. E eu nem sou de ir para coisas assim tão luxuosas quanto isso. Aliás, só para vocês terem uma noção. Nós entrámos aqui. Estavam tipo 3 Lamborghinis à porta. E ah, meu. Eu acho que nunca tinha visto um em Portugal sequer. E estão 3 aqui à porta. Boa estranho, meu. Boa estranho. Mas eu pensei que ia ser uma surpresa especial e uma experiência diferente. E lá está. Eu nem sequer ia gravar vídeo porque ontem não gravei nada. Que era um dia só para estarmos os dois. Mas eu achei a experiência tão interessante porque o hotel é literalmente magnífico. E para todo o lado que vocês olhem é tudo muito excêntrico, muito fancy. E eu não me identifico com isso. Mas já que hoje faço anos decidi acordar cedo. São tipo 8 da manhã. E eu vou-vos mostrar o hotel. Assim que vocês entram, vocês acham que estou a entrar num castelo. E eu não vou falar muito alto, meu. Porque eu não quero que me venham dizer que eu não posso gravar. Ou eu só não entendo essa estátua. Não entendo mesmo essa estátua. Olha esse dude. Mas é. Todo o hotel parece quase um castelo. Olha esse tapete aí. Esse tapete é bem diferente. E as escadas vão tudo assim. Até esse tapete aí, meu. Vocês estão no museu. E até o próprio hotel tem tipo nas paredes. Tem quadros que são obras de arte. Então, yeah, meu. Vocês estão literalmente no museu. E se vocês verem aqui para frente, isto é só a entrada do hotel. Vocês têm ali grande a piscina. Que já vemos bem mais de perto. Com uma vista para o Douro. Que é na minha opinião, tipo, a melhor vista de Portugal. Por isso é que eu vim para este hotel. Dá para vocês verem o porto todo. E tipo, e nem faz sentido a ver. Estão a ver. Não vi ninguém aqui desde ontem. Mas, yeah, meu. Existe. Está cá, por algum motivo. Olha, o pessoal aqui trata-vos todo. É bem, meu. Eu já tive bem mais experiências em hotéis. Mas, tipo, aqui, meu. É impossível. Também é um gajo que está a pagar muito. É claro que não iam tratar mal. Mas, é. Vocês têm esta piscina exterior. Sei lá, meu. Estamos naqueles sítios dos golfinhos. Estão a ver? Que vocês conseguem ver o golfinho. É claro que eu não fui para esta piscina porque está frio. Nós não estamos no verão ainda. E aqui em baixo tem grande a cama de relva. E os quartos são todos. Tipo, ali. O nosso está ali. Se não me engano. Ali. E vocês tanto dos quartos como aqui do jardim. Conseguem sempre ver o Douro. Que é bonito. Especialmente à noite. Mas isto está tudo em obras agora. Sentiram um bocado a magia. Mas está-se bem. Vamos ignorar que está tudo em obras. Mas para mim o mais fascinante deste hotel. E eu vou-vos tentar mostrar agora. Não é esta piscina exterior. Apesar da piscina ser muito bonita. É aquilo que vocês estão a ver ali em cima. Aquilo assim curvo. E aquilo é uma piscina interior também. Com vista aqui para o rio. Para esta zona toda. E é linda, meu. Eu vou tentar mostrar-vos. Mas, claro. Sem invadir muito a privacidade de quem está na piscina. Porque, ah. Eu não gostava que me fizessem isso. Vocês estão aí para a piscina. Estão a passar por canas assim. Estão a ver. Estão num museu. Sei lá. Está aí o Napoleão. Eu não sei se era o Napoleão. Nem parei para ver. Mas, ah. Todas as divisões disto são um museu. Vocês têm que andar bué para todo lado. Tipo, eu estou a desligar nos corredores. Estou a ver grandes quadros. Está-se bem, meu. A analisar tudo. E eu estou legit cansado. Isto cansa. Isto é tudo muito comprido. Tem que andar bué para ir para todo lado. Mano, a sério. Se alguém me diz que isto não é um museu. Eu não sei. O que é que é um museu. Estão a ver? Vocês têm tapete na parede. E eu nem sei onde é que esse corredor vai dar. Mas é outro museu. Ó, a cena para a piscina é ali. E vocês têm um piano aqui, meu. Piano bem antigo. Tipo, eu nem sei tocar. Mas, ah. Let's fucking go. Vocês têm tipo espaço para crianças. Com essa cadeira gigante. Eu também não vou me sentar lá. Tem um corredor só com camisolas. Tipo, sei lá. Do jogador. Tem ali. Do Ronaldo. A camisola do Ronaldo. E, ah. Eu já estou andando há 10 minutos. E ainda não cheguei à piscina. Estas são as escadas que dão para o spa. E esta é outra área do spa. Literalmente. Eu estou tipo a entrar num barril ou assim. Eu acho que isto é um barril. É suposto de ser um barril. E isso que eu vos acabei de mostrar é tipo um jacuzzi dentro do spa. Parece aquelas cenas tipo da Grécia. Antiga. Yeah. É muito bonito. Mas, ah. Eu e Andy já tivemos a aproveitar o spa ontem. Foi bem fixe. E depois desta porta é piscina interior. É. Vocês daqui dentro conseguem ver tipo o rio todo. Nós viemos aqui à noite e foi bem bonito. E isto normalmente quando vocês abrem o hotel é isto que eles mostram. Mas, ah. Porque é que é mais bonito à noite? Posso conseguir ver tipo o rio todo iluminado. É lindo, é sério. Mas, bem. Chegou a altura de eu vos mostrar o quarto e venham comigo. E sim. Agora para ir ao quarto vou ter que andar tipo mais de 10 minutos. Mas era boa andar tanto aqui, meu. Porque tudo é um museu. Tudo é um museu. Oh. Isto é um museu. Aquilo faz parte do museu por algum motivo. Tem grandes cenas com árvores. E, ah, meu. Eu estou a vivê-los aqui dentro. E, ah. E quase ninguém que vem aqui é português. É normal. Meu, mas sejam sinceros. Porquê que há tapetes tipo na parede? É as das genas que eu não percebo. É quando eu vou viajar e estou nos museus. Os tapetes estão na parede. Os tapetes estão para estar no chão. É para pisar, meu. Ah, window. Porque é para preservar. Se pisares o tapete ele gastas. E, ah, meu. Tenho que atravessar mais corredores. Está-se bem, hotel. Está-se bem. Pelo menos posso ver aí o mapa da Península Ibérica. Pelo menos isso. Olha, você não se atreva a falar da minha barba. E, ah, eu faço anos. Eu posso estar com barba mesmo, ok? Não fiz a barba. Posso estar. Posso estar. Nunca vi ninguém nos comentários a dizer faz essa barba. Sou sem abrigo. Não quero, ok? Mais um corredor gigante. Angie Costa. No chão. No meu aniversário. O que é que estás a fazer no chão? Amor, parabéns. Me dá-me parabéns. Porquê é que estás a fingir que é a primeira vez? Me dá-me parabéns. Porquê é que estás a fingir que é a primeira vez que estás me dando os parabéns? Amor, gostaste de ir para o hotel? Adorei. Adoraste? O que é que estavas a fazer no chão? Estavas a tirar fotos. Estava. Achas que eu não te conheço. Ela estava muito a tirar fotos. E ainda estás no chão. Eu sei que o chão é confortável. O chão todo do hotel é assim. É que neste hotel até no chão dormia bem. Dormias bem no chão. Mas nós dormimos em ganda cama. Olha essa cama. E tem quadros na cama outra vez, meu. Há quadros espalhados pelo hotel todo. Mas vamos fazer uma tour do quarto. Tipo, come on. O hotel é gigante. O quarto não é assim tão grande. Mas também não precisa de ser, ok? Mas é. Vocês entram até logo aqui. Grande armário. Com roupão. Com chinelo para ir para a piscina. Tem espelhos para nos vermos bem. Sabem como é que é. O hotel tem mais espelhos. Outro espelho para entrar na casa de banho. É para entrar e ter espelho. Outro espelho. Tipo, eu estou farto de espelhos, meu. Mas é. Vocês no lavatório estão habituados a ter o quê? Tipo, gelo de banho. Ok. Mas aqui não, meu. Aqui não. Aqui vocês têm set de manicure. Vocês têm creme para os olhos, para as rugas. Vocês têm creme para a cara, para as rugas. Ó. Eu sei que são produtos não para a nossa idade. Ah, meu. Mas tipo, vocês têm tudo aqui. Tem ganda banheira. Quem é que tomou ganda banho aqui ontem? Vamos nós. E tem uma janela da banheira. Nós vimos ontem tipo ali o rio. Estão a vir enquanto tomávamos banho porque tínhamos a janela. É grande a experiência, meu. Eu só não estou contente tipo com o espaço para cagar, meu. Porque é bem pequeno. Tipo, eu sinto-me bem claustrofóbico. Estão a ver? Mas é. Já se cagou muito. Vocês estão a ver esse papel higiênico bem vazio. Ó. Mas até no chuveiro vocês estão no museu. Olha aí. Vocês estão no museu. O chuveiro também é bem claustrofóbico. Deviam mudar isso. Tem ganda frigorífico. Mas é. Isso todos os hotéis têm. Meu. Não, mas a cama tipo, a sério. Essa cama aí é muito fixe. E é bem confortável. Eu acho que foi a cama mais confortável que já dormi na vida. A cama mais confortável que eu já dormi foi a tua barriguita. Não, mas isso foi a almofada, né? Ok, meu. Olha essa mobília, tipo. Essa mobília vocês sabem que foi cara. O que é isto? Eu nem sei. Veio de França ou assim, meu. Tem estas almofadas. Eu curto bem disto, meu. Eu não sei. Amor, quando vivemos juntos temos esta cena aí na cama, tipo. Isso dá grande a pausa. Ó, tem a moldura do espelho. Isso veio de França. Sei lá de onde é que isso veio. Mas é, a única cena matamos neste hotel hoje foi que isto está tudo em obras e você tem tipo 10 gruas à frente. Tem tipo 1, 2, 3, 4. Está bem barulho de obras. Mas está-se bem, meu, ok? Nós viemos aqui tipo, para vir a vista à noite. Mas é, espero que vocês possuem eu não ter gravado. Era dia dos namorados. Nós queremos estar sozinhos. Mas eu achei isto mesmo uma experiência brutal. De qualquer maneira, nós vamos dar check out daqui a bocado do hotel. E hoje vou ter um dia bem ocupado. Por causa de umas novidades que veio no início de março. Fazer anos, amorzinho. Mas mesmo fazendo anos, hoje é um dia bem ocupado. Já viram? Eu não tenho descanso, meu. E mesmo assim estou a gravar vídeo para vocês. Um gajo não para. Um gajo não para. Um gajo não para.